Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia. E eu sou a sua filha. E hoje nós estamos aqui com essa lindeza que... Perfeita para a rotina, não tem acerola. É, não está no tempo de acerola. Mas fica muito linda quando está cheio de acerola. E hoje nesse vídeo nós vamos gravar a nossa rotina. Nós vamos lá na rua lanchar, não é, Sofia? Sim, eu estou muito feliz porque eu estou morrendo de fome. E eu fico esse tempo todo. E vamos também ver quanto está o preço das coisas no mercado. E a gente ainda vai ajudar vocês, que vocês também vão saber qual é o preço das coisas. A gente vai ver como está o preço do arroz, do feijão, do óleo. Tem muita gente falando que está muito caro, então a gente vai ver quanto está, não é, Sofia? Eu estou com medo que tiver 20 reais. 20 reais é muito pouco. É, do arroz 20 reais, teve época que era 12, né? Vamos ver quanto vai estar aqui. Então, gente, eu já estou indo para lá. Vou esperar a minha mãe. Vamos ver se ela vai falar a mesma coisa. Se ela falar, vocês avisam no comentário que eu não vou ver não, hein? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá com a gente. Ai. Não sei o que minha mãe vai conseguir. Mami, dá aí. Ai, meu Deus. É impossível fazer isso. Ai, meu Deus. A gente já está aqui na barra. Olha aí o que meia, eu deixo. A gente já está chegando. Está bem pertinho. Bem, 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 bem pertinho. E aí? Então, gente, a gente já está aqui debaixo. E a gente, quando a gente chegar lá, né? Aí a gente já volta com vocês. Então, tchau. Espera só um minutinho. Estamos já todo bem perto. Olá, pessoal. A gente chegou aqui. O seu perno pode falar que já está comendo. Estou comendo o lanche. Então, quando a gente chegar lá no mercado, a gente volta com vocês. Então, gente, a gente já chegou aqui no mercado. É, eu lá estava muito bom. Mas, gente, a gente não recomenda você comer esse, é besteira, todo dia. Só para eu saudar. Vamos lá para contar o valor. Gente, espera aí, gente. Quando a gente encontrar alguma coisa que minha mãe precisa, e eles vão ver o valor para vocês. Vamos lá ver quanto está o valor do arroz. Bom, pessoal, esse arroz aqui era R$12,00. Olha o valor dele. Meu Deus. R$25,00. Que coisa feia. R$7,00. Peso o óleo R$9,00. Vai, R$8,00. Vamos. Então, pessoal, sei onde vocês moram, está caro assim, deixem nos comentários. Gente, porque aqui vocês viram, está muito, muito caro. Então, pessoal... Não! Pera, pera. Gente, eu vou falar para minha mãe comprar o doce. Então, hoje eu tenho que acabar o vídeo. Então, não vou deixar, não. Não vou. Então, vamos lá comprar o doce da Sofia. É, é, é. Eu vou muito bem de fora. Então, gente. Eu comprei alguns doces. Se eu quiser me adiar, ele vai se obedecer. Se você não deixar um like, se inscrever no nosso canal. E deixar um comentário aí embaixo. Ver o que você está fazendo. Oh, rapaz. E esse é o Pim aqui. Que vai lançar um monte de dragões. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, o vídeo vai continuar o meu canal. Tchau!